E se você está em busca de um bom tablet, mas não quer pagar um absurdo por esse tablet, o Tab S9 FE com certeza é um tablet que você deve considerar na hora de fazer a sua escolha. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise e vamos lá. Eu já trouxe vários vídeos aqui do Tab S9 FE, inclusive fazendo o comparativo dele com o Tab S6 Lite. Se você ainda não conferiu, vai ter um link aqui na descrição e no final desse vídeo para que você possa conferir. Lá eu explico tudo, falo todos os prós e contras de cada um. Eu já fiz dois vídeos, na verdade, referente a esse tema e comparação entre os dois tablets que eu acabei de mencionar. Beleza? Mas vamos lá. Tab S9 FE, sem sombra de dúvida nenhuma, é um tablet super interessante para você que está em busca de um tablet para estudar, para você que está em busca de um tablet até mesmo para trabalhar, para substituir aí eventualmente seu caderninho de anotação. Então, você quer ter um tablet, você quer ter uma S Pen, uma canetinha para fazer ali as suas anotações, o Tab S9 FE vai suprir todas essas necessidades. E o melhor de tudo, ele vai ter aqui uma tela super interessante, IPS LCD, com um bom contraste. Obviamente não é uma Super AMOLED, mas ele vai te entregar uma relação de cores aí, de contraste, até que interessante. É uma tela de 10.9 polegadas, que vai te proporcionar aqui uma boa área de atuação, e ainda assim vai continuar extremamente compacto, podendo caber aí dentro da sua bolsa, da sua mochila, sem maiores problemas e sem chamar a atenção, como é o caso de um notebook. Porque o notebook, por mais compacto que ele seja, ele acaba dando um volume ali dentro da sua mochila ou da sua bolsa. Fica até um pouco fácil você conseguir entender que dentro daquela bolsa, daquela mochila, tem um notebook. Infelizmente, no nosso país a gente precisa pensar sobre esse tipo de assunto. E aqui o Tab S9 FE vai estar suprindo também essa demanda. Ele traz aqui uma tela IPS LCD, como eu falei para vocês, de 10.9 polegadas, com uma taxa de atualização de 90 Hz, o que vai te trazer uma fluidez muito mais interessante na hora de você escrever, na hora de você fazer as suas anotações, na hora de você visualizar os seus PDFs, fazer a leitura, passar de uma página para outra. Tudo isso vai ser mais interessante numa tela de 90 Hz do que numa tela de 60 Hz, como é o caso, por exemplo, do Tab S6 Lite. O Tab S6 Lite é um bom produto também, mas ele tem algumas limitações. Então, se você tiver uma grana a mais para dar, o Tab S9 FE, sem sombra de dúvida, é o tablet que você precisa considerar. Eu acho que ele cumpre bem o papel dele dentro da esfera de atuação do preço que ele custa. Ele, como eu falei para vocês, vai ter uma tela interessante, de um tamanho interessante, compacto, mas ainda assim proporcionando para você uma excelente visualização, até inclusive para você ter ele como um device para ver os seus vídeos, os seus filmes, os seus canais do YouTube, como o Em Análise, por exemplo. Então, tudo isso vai ser facilitado aqui nessa tela para jogar também. Ele não tem a proposta de ser um tablet gamer, nenhum tablet, até onde eu saiba, tem essa proposta, mas esse aqui especialmente, ele é um tablet intermediário. Então, a gente não pode esperar grandes gráficos vindo dele, não. Mas ele vai rodar suave ali dentro de alguns joguinhos, com uma resolução ali mediana. Ele vem aqui com um processador Exynos 1380, que é o mesmo processador que equipa, por exemplo, o A35 e também o M35. Mas o foco desse tablet aqui realmente é nessa questão aí do estudo e ser ainda um tablet com custo-benefício interessante. Ele normalmente fica oscilando ali dentro da casa dos R$2.100 a R$2.500. Normalmente, esse é o preço em que ele oscila. E é relativamente fácil você encontrar ele ali até uns R$2.300, R$2.300 e alguma coisa. Então, já vi diversas vezes esse tablet por esse preço. Já vi até ele por R$2.100 e alguma coisa. Embora seja um pouco mais difícil. Bom, mas em relação a desempenho, como eu falei, ele não vai te deixar na mão em absolutamente nada. Ele vai ter aqui um excelente multitarefa. Você vai conseguir abrir vários aplicativos simultaneamente, sem maiores complicações. Isso porque ele traz 6 GB de RAM, o que já dá um fôlego a mais para ele para fazer esse tipo de carregamento, tá? Se você estiver pensando em ter um tablet um pouco maior, porque esse aqui, como eu falei, tem 10.9 polegadas. Mas se você quiser um tablet um pouco maior e ainda assim tentar trazer ali para dentro de um preço aceitável, abaixo dos R$3.000 ainda, você pode migrar para o Tab S9 FE Plus. Esse sim vai trazer ali 12.4 polegadas de tela. Você vai ter um ganho a mais na bateria, porque esse aqui traz 8.000 mAh de bateria. Já o Tab S9 FE Plus vai trazer ali 10.090 mAh. Então você vai ter um ganho na bateria também e você vai ter um ganho também na memória RAM, porque ele vai trazer 8 GB de memória RAM, além de trazer mais uma câmera ultra-wide aqui para o Tab S9 FE Plus. Então você vai ter mais possibilidades de fotos, de filmagens e afins, tá? Embora eu particularmente não conheça ninguém que compre um tablet tendo como ponto principal as câmeras. Até porque as câmeras em um tablet não são câmeras para que tenham uma excelente performance. A ideia dessas câmeras é só para que você possa capturar alguns momentos específicos. De repente você está ali vendo uma aula, quer capturar ali o quadro dessa aula, as anotações do professor. Enfim, são coisas mais pontuais. Mas por tudo isso, o Tab S9 FE com certeza é um tablet super interessante e eu acho que ele vale super a pena, tá? Então se você realmente estiver buscando aí um tablet interessante, custo-benefício, que vai te trazer aí uma fluidez maior, que vai te trazer um a mais aí do que você veria, por exemplo, num Tab S6 Lite e você tem essa grana disponível para você, Tab S9 FE é o tablet que você precisa para o seu dia a dia, para a sua utilização, tá? Quer um tablet maior? Tab S9 FE Plus, porque ele ainda vai ser possível de ser encontrado abaixo dos R$3.000. Então eu acho realmente interessante, eu acho que a gente não precisa de uma performance tão maior assim num tablet. Se o foco for estudar, se o foco for fazer algumas anotações, se o foco for ter um tablet para algumas questões pontuais de trabalho, aí realmente eu acho que o Tab S9 FE é o tablet de bom tamanho para quem está buscando esse tipo de situação. Se você quer um tablet mais profissional, que tenha mais desempenho, que precise utilizar programas mais pesados, aí você precisa mirar nas linhas mais acima, por exemplo, no Tab S9 ou então nos iPads mais recentes, aí sim, você vai precisar de um tablet mais potente. Se não, o Tab S9 FE com certeza vai ser o tablet que você vai precisar ter aí no seu dia a dia. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye!